Olá amigos, no vídeo de hoje vamos conhecer a comunicação de rádio dos criminosos no Guarujá. Eu estava embarcado numa equipe da Romul quando adentramos a uma comunidade e juntamente com a Força Tática e o Patrulhamento Diária ouvimos toda a comunicação de rádio entre os criminosos. Vocês vão ver como se referem a Romul, como os criminosos se referem à Polícia Diária e também à Força Tática. E vão ver a dificuldade de pegar os criminosos uma vez que a comunicação é ponto a ponto, esquina por esquina, no Guarujá. Trata aí, mano. Trata aí, trata aí. Trata aí, trata aí, mano. Trata aí. Rogal, fãi? Tô trabalha?! Trata aí, mano. Trata aí, mãe. Trata aí, tê sim. Trata aí. A gente vai lá. A gente vai ver o fundo. A gente vai ver, mano. E aí Ali tem um pedaço para que concentrar de fio e o carro não se esquece. No par Freitão Morro ou das alturas? No par Freitão Morro ou na avenida das alturas? Tá parado, tá fora. E aí, a baixa branca, a gente tá sentindo o fundão aí, ó E aí, a baixa branca, a gente tá sentindo o fundão aí, ó Eu tô aí três de meia, tudo isso lá está, ó Nós tá lá aqui, do meu, nós te vi dar Vamos ver, não, não, não Entendeu tudo E aí do Vale, lá na frente dos prédios lá, mano, uma quebrou lá, entendeu, pai? Preciso pra ir pra dentro, entendeu, truque? Quebrou nas suas costas aí ou nas suas alturas, é isso, moleque? Quebrou nas suas alturas, não intimida, não intimida, não intimida, vamos embora. Ai, fio. E aí do fundão, toda cagada, toda borrada, fio, vambora, nós quitaram no hall, fio. Não é nada, fio, vai quitar na tarde. Mais nada, vai bala, fio, dignidade, vou rodar de quitar, bora. É, vambora, vambora. Volte como o bravo 2, roda pelo fio que eu acabei de fazer isso, não me ameaça. Aqui, aqui está a Jufe, área na zero. Cadu meio branca a Ana Maria, a澤 da Rami, um teiteza e nós, nós caga-o. Trav-a, desgrava, 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 desgrava. De graça, vambora Os caras tão empolgados né Não é vida Não intimida? Até derrubar um aí né Mas fala direto A marca é intimida já marca Agora a gente tira corre Tá nos dois livros aí Tô tentando Tô tentando Tem que ver quando o cara corre Tá ligando para a nossa lá que o maluco corre Tem que ver quando o carro É muito ruim Tô tentando Ver a luz Coreia Tô tentando Então Inclusive E aí Vem Vamos lá Posso acurá-los aí, eu das alturas, menino bom? . 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 a visão A CIDADE NO BRASIL 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 algumas motos foram roubadas para praticar roubos e furtos ali na orla, no Guarujá. Então, a Força Tática e a Romul tiveram informações que aquelas motos estariam em uma determinada comunidade. Deu-se início ao patrulhamento com vistas. E no início desse vídeo a gente percebe que na comunicação de rádio dos criminosos, eles alertam os possíveis criminosos que roubaram as motos, que a Romul e a Força Tática estavam lá para buscar essas motos. Então, infelizmente, nós não conseguimos recuperar. Dado a comunicação de rádio, que é muito precisa no Guarujá, vocês percebem que eles conseguem ter um monitoramento de cada esquina, onde passa uma viatura, para onde vai, de onde vem. E isso sem contar que a quilômetros de distância, nos altos morros, eles conseguem visualizar toda a ação policial. Mas é isso aí, pessoal. Os policiais não param, o crime continua, mas a polícia está sempre presente tentando inibir. Qualquer coisa que precisarem, diz que 190 e 153, a Guarda Civil do Guarujá, juntamente com a Romul e as outras forças policiais, estão aí para ajudar. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Diretor Ilia Júnior Anemão 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 Obrigado.